Fala pessoal aqui é a Paulo Ravim do site apolohavim.com.br Nesse vídeo de hoje aqui eu vou estar mostrando aqui algo interessante aqui pra vocês Você que é provedor de internet, certo? Isso aqui vai ficar muito legal na sua rede Mas por que que eu falo isso? Geralmente pessoal, pessoal que tem provedor de internet Eles fazem a distribuição aí na casa do cliente e colocam um roteador ruim E isso aí é que acaba com a qualidade do provedor, certo? Então eu recomendo que se você quiser ter qualidade E não querer receber reclamações aí dos seus clientes O interessante é você trabalhar aqui com as pequenas RBs aqui da Microtik, certo? Que é a Replyte, tem outros modelos aqui Mas por que que é bom trabalhar com esses modelos no lugar de roteador? Você tá vendo aqui o discador? Isso aqui é o discador PPOE, certo? O que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes o roteador trava e o cliente ele não sabe o porquê que tá sem internet Então ele tem que tirar o roteador da tomada e colocar pra ver se volta, certo? Mas alguns não admitem que é um problema e ficam reclamando do provedor Então a RB facilita porque tem uma função na RB em tools chamada NetWide Onde você pode fazer um monitoramento, certo? Do ping, vamos supor que eu coloquei o ping do Google, certo? A partir do momento que esse ping não retornar, não der certo Esgotar, passar de mil aqui O que é que acontece? Na minha aba AMP eu não coloquei nada, certo? Mas na aba DOWN, que é quando ele cair O que é que ele vai fazer? A interface PPPOE vai desabilitar e em seguida habilitar novamente Essa verificação é feita de 30 em 30 segundos Você pode até diminuir pra poder fazer uma conexão mais rápida, certo? Aí você me pergunta Mas como isso funciona, Paulo? Eu vou fazer um exemplo aqui Como se a RB tivesse travado Vou remover o gateway E você vai ver esse procedimento entrando em ação, correto? Vamos aqui em router E vamos remover o gateway Vocês vão ver que vai desabilitar aqui Ele vai passar pra DAW com 30 segundos Vamos esperar 30 segundos Aí, ele já desabilitou E habilitou E voltou ao normal Isso pode ocorrer em qualquer situação Você pode aqui diminuir esse tempo Pra que essa verificação seja feita bem mais rápido De 10 em 10 segundos Beleza? Então o que é que acontece? Ah, parou, travou aqui o discador Tá mostrando, não tá conectado Mas não tem internet Uma verificação é feita O ping não respondeu Ele desabilita e habilita novamente Então você não vai ficar O seu cliente não fica sem internet de maneira nenhuma Certo? Porque essa ferramenta NetWrite aqui É uma ferramenta de monitoramento de ping Ele faz uma verificação do ping No intervalo que você determinar E se ele passar E se ele passar do número de mil Ou até menos Você pode até Determinar aqui 300 Vamos supor Que tá pingando em 300 Acima de 300 Ele vai reconectar O PPPoE Certo? Então isso aqui é muito legal Queria deixar essa dica pra vocês aí Tem proveitado na internet Outra coisa que é importante Certo? Quando você for fazer esse script Verifique a seguinte coisa O seu discador O meu aqui tá como Capela Net Certo? Que eu utilizo a internet da Capela Net Você vai colocar aí o nome do seu discador PPPoE Certo? Vamos supor que você tem um provedor aí Que é Ômega Net Você bota aqui Ômega Net Você renomeou aqui O nome que você colocou na interface aqui Você vai colocar aqui no script Certo? Vou deixar também esse script No vídeo Espero ter ajudado vocês E Fico por aqui Agradeço a todos que assistiram o vídeo E peço pra que Você compartilhe esse vídeo Compartilhe essa ideia Inscreva-se aí no meu canal E deixe o like Para que esse vídeo possa chegar a um número maior de pessoas E Ficamos por aqui Tchau, tchau 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 Tchau